GALERIA DO ARNUR GOMES OLIVEIRA Aqui é o jogo chamado FIFA MOBILE Acho que alguns de vocês conhecem Outros não, mas vamos ver É um jogo aqui, vamos começar como treinamento Porque hoje é recém e eu tinha começado a saber jogar esse jogo Daí, ele deu assim Então, vamos ver Esperar que ele deu Faz mal a gente se atrapalhar assim Então, vamos ver aqui Para a nova versão do ar Agora vocês vão ver Minha era de flor do Rafinha do Barcelona o replay do jogo gente, tá basicamente 2x0 por causa que eu tava dando ali uns 2 porque é um modo treinamento sim do jogo gente, bota uns comentários como é que você saiu no jogo como é que eu ganhei gente, o problema do jogo é que os jogadores não chegam 2x0 eu tentei fazer um vídeo só que acordou os jogadores acordou gente, foi mal tá demorando pra mandar vídeo no YouTube que eu demorei por causa que eu tava tentando me decidir que jogo eu botaria porque no 5x9 é um jogo antigo pra que eu botar gol Morelos colombiano bolace dele tá uns 4x0 eu acho tá chegando ali na bola e eu vou fazer uma bola difícil bola da copa do mundo não sei se vocês perceberam que fosse pra fora tem um segundo tempo também já voltei gente eu pausei ali deu uns probleminhas pausei porque tinha dado intervalo só que eu não sabia que ia ir no mesmo lugar onde é que a gente fez fez gol porque é jogo de ataque assim tem jogo de ataque que é sempre nesse mesmo lugar meu companheiro tava impedido olha só o reclame e tava muito perdido não adiantava fazer nem o gol velho aquele careca ativou primeira bola que aquele careca ativa gente eu não vi nenhum encontrei perto de sétil não não acredito o o 10 não fez do o 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 do o 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 Tá, vocês já viram isso. Isso faria muito bom. Gente, se quiser instalar, é na Play Store, tá bom? E o problema é que funciona com internet, tá bom? Mas é um belo jogo, achei muito realista, melhor do que aquele jogo do futebol do vencedor. Conhece aquele jogo lá, que faz tempo que eu joguei aquele jogo, não? E o jogo acabou, mas não acabou o vídeo ainda pessoal. Vamos ver o que a gente ganhou de recompensa, eu e você. Processos, essa partida, você venceu. Accompensa o diário. E se inscreva no canal e curta, tá? Valeu, gente. Falou! Falou! Tchau.